Olha só, por falar em show, essa coisa toda, a polêmica acabou se instalando no show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? É? Teve o show da Xuxa no último final de semana e teve uma fã revoltada com a Rainha dos Baixinhos. Tem áudio aí, irmão Nubus? Tem áudio? Sim ou não? Pode colocar pra mim aí. Deixa eu rolar, vai. Calma, moça, calma, moça. Calma, calma. Aí, ela foi vítima de um cusco. Teve uma fã, segundo informações, vestida de Xuxa, que tentou furar a fila pra conseguir uma foto com a Rainha dos Baixinhos. E ela, depois do show, gentilmente baixou o vidro pra atender todo mundo. Só que essa estava mais exaltada e acabou cuspindo na Xuxa Meneghel. Ela levantou o vidro do carro e se mandou. Poxa, que falta de educação tremenda, hein? Daqui a pouco, todos os detalhes. A matéria, inclusive, se você quiser acessar agora, vai lá no portal ssc10.com.br. Agora, a gente vai com o giro de notícias, alguns fatos marcantes, nesta segunda-feira. E olha só, teve uma apreensão histórica na BR-101 de rachiste e também anabolizantes. Você acredita? Roda, gira, gira. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de anabolizantes na tarde do último sábado em Lages. Isso aconteceu por volta de cinco e meia da tarde na BR-116, quando os agentes abordaram uma caminhonete. Durante a fiscalização de rotina ao inspecionar o carro, os policiais encontraram cinco ampolas de anabolizantes, cada uma com 10 ml escondidas em compartimentos de difícil acesso na lataria. Além dos anabolizantes, foram localizados diversos materiais usados para embalar o produto, como plástico, bolha, papel cartão e fita adesiva. Um casal de traficantes foi preso transportando 95 quilos de rachixe em um carro. A abordagem começou em Torres e terminou na cidade de São João do Sul, em Santa Catarina. Após sete quilômetros de fuga, os policiais iniciaram buscas pelo automóvel e encontraram na BR-101, quando deram ordem de parada ao motorista, porém ele não obedeceu. Vai parar, vai parar, vai parar. Vai parar, vai parar. Quando os policiais conseguiram parar o veículo, constataram que essa é a maior apreensão da PRF no Rio Grande do Sul e provavelmente a maior entre outras forças policiais do estado. Também a maior apreensão de rachixe da PRF em Santa Catarina. A droga e o carro foram apreendidos. O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à delegacia. Ah, o casal achou que ia fugir da polícia. Tinha duas, três viaturas. Olhava pelo retrovisor e pensava, ai, ai, ai. Caiu a casa. E caiu, pode ter certeza. Olha, pela primeira vez na história, a Academia de Polícia de Santa Catarina cedia a sétima competição sul-americana de cães de trabalho de segurança. A nossa equipe foi até Canas Vieiras e você confere como isso funciona na reportagem. Pode rodar, tá na hora, Cici. Florianópolis está sediando a sétima competição sul-americana de cães de trabalho para a segurança pública. É a primeira vez que o evento acontece no estado. O evento é promovido pela ASAT, a Associação Sul-Americana de Cães de Trabalho, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina. Realizado de 14 a 18 de outubro, o evento promete reunir sinotécnicos de diversas partes do mundo, incluindo treinadores civis, forças policiais, corpos de bombeiros e forças armadas. Quando você reúne competidores como tem aqui da Bahia até o extremo sul do país, temos competidores do Uruguai também, né, polícia civil, militar, penal, né, você aprimora. Uma oportunidade para o aprimoramento da segurança pública e o networking entre os binômios. Esta prova, por exemplo, é de obediência funcional, modalidade importante para a presença dos cães em grandes eventos. Aqui a gente tem um cão de patrulhamento e um cão de busca e resgate. Os cães têm que ter uma obediência funcional, ou seja, uma obediência que dentro do perímetro urbano ele seja controlável. Então ele pode passar uma criança, por exemplo. Esse cão pode estar num hospital, o cachorro pode estar passando em frente a um colégio, e tem toda aquela generalização, movimento, o cachorro tem que ter essa obediência básica e funcional porque é um cachorro de polícia, entendeu? Então a sociedade pode ficar tranquila porque o cachorro já foi avaliado por um juiz experiente e a gente foi e o cachorro recebeu a certificação. Esse é o objetivo da obediência funcional. Aqui no Sapiens Park está acontecendo a prova de desempenho físico dos binômios. Assim como esta prova, mais nove modalidades fazem parte deste sétimo campeonato sul-americano de cães de trabalho para a segurança. As provas acontecem todas aqui no norte da ilha. Os mais de 50 binômios inscritos estarão competindo nas seguintes modalidades. Detecção de drogas, detecção de explosivos, guarda e proteção, seguimento de rastro com indicação de evidências, busca e captura, busca de pessoas, busca de tecidos humanos, obediência funcional, ataque lançado e desempenho físico. Para quem trabalha diariamente com os cães, é um momento importante de criar mais conexão e carinho pelo parceiro. É o caso do Anderson. Ele é policial penal no Rio Grande do Sul e trabalha com o Cássius há dois anos. Para ele, uma experiência única. Como indescritível, é uma sensação única a gente conseguir empregar o cão como uma ferramenta no trabalho. Ele é um ser vivo, precisa passar pelo todo o adestramento para cumprir uma função. E o sentimento de ensinar o cão a realizar uma função e ver ele realizando a função quando o cenário deixa de ser um treino e passa a ser um cenário real, sem dúvida é um sentimento muito gratificante. Quem também está participando é o Bono. Ele é de Araranguá e é o cão com mais certificações ativas do Brasil. Matheus Prémoli é o seu fiel companheiro. Bom, é gratificante trabalhar com um ser que não mede sentimentos pela gente. Um ser que ajuda as outras pessoas sem receber nada em troca. Ele vai procurar alguém que ele nunca viu na vida e não sabe o que essa pessoa é. Então, para nós é muito gratificante trabalhar com o Tens. E você pode assistir a competição durante os cinco dias de evento. Basta acessar o QR Code que está na tela e clicar no link da reportagem. Que fofura, né? E eles são fundamentais aí no trabalho da polícia. O que acontece? E aí